Tô puto, já vou começar. Pode desabafar, só deixa eu falar, vai ficar um forçado. Por que vai ficar um forçado? Porque a gente combinou de fazer uma coisa orgânica e eu fico muito constrangido. Vou explicar, a gente começou a segunda temporada do Varano, já meteu supla, meteu Otávio Mesquita e a gente não bateu um papo ainda. E eu tô puto porque você só é amigo, eu chamo de amigo taxímetro. Você tem um horário, o Daniel vocês não sabem como é que é, ele só vem pra trabalhar. Ele não tem uma amizade mais. Depois que a gente encontrou a Cris, volta aí o passado. Depois de dois shows eu percebi que vocês estão na mão e sendo influenciado por homens que precisam de terapia intensiva, não só intervenção. Ele não se abriu e aí a gente tá fazendo uma terapia, o que aconteceu? Você só vem aqui pra trabalhar, ó, meia hora e vai embora. Eu tenho uma resposta. Porque você vai lá na hebraica, falar com não sei o que, Álvaro do Vinho, aí tem que fechar o Barolo, aí tem que falar, eu fudi. Melhor fundir. E aí a gente não tem mais o bate-papo, então a gente não consegue produzir vídeos melhores. Se o vídeo tá indo mal e você... Não, mas não, tem que ser vídeo bom, tem que ter um final pro vídeo, chama alguma coisa. Eu vou criar um final pra esse vídeo. Tá, no final eu vou. Eu vou ter um final nesse vídeo. Sempre é a gente surpreendente. Mas é... Isso é pessoal. Eu acho que falta a gente entender quem é o Daniel Zuckerman de verdade, porque as pessoas te veem, amam você. Eu tenho tudo pra falar, tá engasgado, só tô esperando. Me dá meu espaço. Tira uma jaqueta, então... Não vou, não vou. Não tira, você entende? Fala, então fala. Tá, jaqueta depois é sobre um outro vídeo só porque eu não tiro a jaqueta, mas eu quero falar sobre esse vídeo porque que eu tô estranho. Sim. Com você. Primeiro que tem o Marco, que é diretor, e aí vocês ficaram brother meio terapia. É amiguinho e aí eu tô pagando ele. É mal, mas a gente passa. Não, tem que falar. Você me cobrou, eu paguei ontem. Pode mostrar o depósito. Se for um negócio por dinheiro, eu não quero mais. Sai. Tá bom. Você vai sair. Então pode ir embora. Beleza. E se isso vai te apagar... Não, porque vocês são duplinhas. Não é duplinha. Como chama aquele puta filósofo lá, a verdade, que não sei o quê. Cortela. Cortela. Vocês têm um projeto com cortela muito mais legal. Não é isso. Não, vou falar. Você quer dizer, ele tá sempre na terra. A gente chama você pra vir antes, você só chega... Não, não posso. Tem que chegar... E eu vou te explicar porque que eu não sou seu amigo fora do ar. Eu tenho uma explicação, você vai entender e você vai concordar comigo. Porque você quer que eu seja seu amigo sem ser no trabalho. Lógico, lógico. A vida é isso. E por que eu não sou seu amigo sem ser no trabalho? Porque quando eu sou seu amigo sem ser no trabalho, você só fala de trabalho. Você quer... Ah, entendeu? Eu tô cansado, velho. Ah, eu tenho que render o vídeo de Brasília. Não é verdade? Puta, velho. Isso me fode. Então a gente tem que parar de trabalhar muito. Não, mas a gente não trabalha nada. Mas eu tinha me... Eu tinha me essa semana passada pra... Você nunca liga. Eu odeio que você não me atende no WhatsApp. Eu odeio que você não me atende de ligação. Ah, vai tomar no cu, velho. Não, odeio. Ligar, ligar é muito chato. Você não é brother, velho. Você é muito estrela. Mas você me atende e não atende o cara. Telefone eu não atende. Atende. Eu atendo você? Ah, tem. Seu Afonso Padilha... Ah, eu não vou dormir na Netflix. Você faz pra caralho. Telefone é muito chato. Aliás, começa aí os comentários. Telefone é muito chato. Porra, você não gosta de ligar. Eu sou da época da... Então, mas esse é o problema. Ligava pra falar com a mãe do cara. Mas é muita ligação. Oi, Márcia. Ficava batendo papo, terapia com a mãe. Eu sei, mas o mundo tá rápido. Mas tá chato. Isso aí, ó. Você é muito sem paciência com tudo. Não, mas telefone é chato. As coisas... Não são telefones insuportáveis. Sabe o problema? São descartáveis pra você. O telefone te prende. Você não tá vendo o Instagram quando você tá no telefone. Não, então assim, eu não sou seu amigo fora do ar porque eu tenho medo de você falar de trabalho fora do ar. Eu quero fazer um desafio. Mas você só quer falar de trabalho dentro do trabalho. Pior ainda. Não, eu quero trabalhar. Quando for trabalho, é trabalho. Então a gente não é mais amigo. Te perdeu uma puta amizade. Acho que é ruim perder amizade. Você perdeu. Eu gosto. Vamos terminar com a amizade. Eu falei pra minha mina que eu gosto de você pra caralho. Eu tava falando quem são seus melhores amigos. Você tá entre os cinco. Eu tô. Não, você tá entre os cinco. E eu? Gordo. Não é. Você não é nada. Não é nada. Não, não. Você força amizade. É isso. É isso que eu preciso falar. Você quer tá com a galera lá do Minhoca. Vai tomando. Eu nem quero ser amigo. Você é da burocracia. Patrick, que puta animal. Eu acho que você que atrapalhou. Você acabou com a nossa amizade. Você acabou com a nossa amizade. E era mó legal. Você é mó iogo. A gente já tá gravando um tempo e já bateu aquela fome, né? Eu não sei você, Daniel, mas o meu prato predileto é uma bela de uma massinha. E aí, não tem como não pensar em massa e pensar em o quê? Barilla. Barilla. A marca número um na Itália. Tem tantas opções que, olha, eu tô me sentindo em Roma. Piccoline. La Collesione. Integrale. E sem glúten. São tantas opções. E você tá aí se perguntando, onde eu encontro essa delícia? Sabe aonde? Nos melhores supermercados, ao lado da sua casa. Hum... Quer saber mais? E até escolar umas receitas. www.barilla.com.br Sabe por quê? Barilla. Você conhece? Você confia. Vem. Entra na briga do Léo Dias. Isso você errou. Ah, isso aí. Isso tava puta. Isso aí você é insuportável. Acho que é isso que me afastou. Por quê? Quando você começou a falar sobre vídeos que eram igual do Rafinha Bassa, eu falei, ah, isso não é o caminho. Mas eu não fiz. Fez? Não. Não fiz, eu fiz. Tem vídeo do Bolsonaro. Não, 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 não. Não fiz. É porque você que cria. Não, 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 não. Deixa eu me defender. Cara, tá errado. Deixa eu me defender. Fala. O que eu já tinha te falado? Zero, fiz. Não fez? O que que eu falei do negócio? Entrou numa treta errada. Uma treta eu entrei errado. O do Léo Dias? Da Maíra Caio. Isso. Só uma. Só uma decepção. Que é a do Léo Dias. Que decepção. Fez live com a Maíra Caio. Mas eu não tô fazendo. Agora eu vou fazer a discussão de relação. Vai, vai. Vai chato. Empresariado. Gente, vamos falar sobre o Bolsonaro. É o outro lado que eu tenho. É muito chato. Diretor da Cacau Show. Você também faz. Você faz sobre se desconstruindo pro Hotmart. Puta cara, criança. Ah, tem um curso online. Isso é o que tem. Como ser criativo assim, seu Murilo Gantt. Você tem um. Não é de ser. Tá lá, anunciado. Arrasta aqui. Posso mostrar o vídeo? Não, peraí. Você gaguejou. Gaguejou. Tem um vídeo. Pessoal, você quer saber um pouco sobre Stainab? Mas é do ano passado. Foi mês passado. Que mês? Daí foi julho. Vamos lavar muita roupa suja. O negócio do rap era pra fazer aqui no varanda. Você jogou lá pro clube da minhoca. Qual do rap? Nossa, velho. Não, para. Para, para. Não se mede. É que você falou uma merda, velho. Não se mede. Não, vamos lavar roupa suja. Acho que a gente tem que lavar e dar pra gente. Vamos falar. Porque a gente construiu a nossa relação com o público. Vou explicar quem que é o Daniel. O Daniel é o cara que eu mando mensagem semanalmente. Pô, vamos se encontrar. Pô, vamos... No horário que ele quer. Na hora que ele quer. Não, não é. Vamos marcar de sair nossos filhos. Mostra seu último WhatsApp, por favor. Ah, isso daí foi agora. Isso foi na hora. Tava passando embaixo da casa do Daniel, liguei. Eu tenho certeza que ele viu e falou que não vou atender. Eu tava com meus pais. Tenho certeza. Você vive nessa merda de celular. Ele olhou e falou que não vou atender. Porra, era o momento que eu tava com a família. Mas você viu? Você viu e não atendeu? Sendo honesto, eu vi depois. Tanto que eu falei, você me ligou? Aí ligou. Eu falei, pô, Daniel, eu tava aqui embaixo. Ele veio pra cá. Aí você falou. Não falou. Uma só. Ah, tem pra eu te humilhar. Vai ser tão gostoso. Vai ser feio. Vamos lá. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. Ô, me ligou. Tava embaixo da sua... Ó, aqui, ó. Agora eu tô em casa. Tentei no parque com o Gabi. Tava tudo fechado. Ah, que pena. Tava com meus pais. Tô muito empolgado pra viagem. Puta. Não tem que vir pra cá, né? Não. Não? Não. Mauro, para com isso. Como que a gente faz as páginas? Coloquei o cara pra fazer show. Ah, não. Isso é verdade. Você vai falar sobre isso? No Allian's Park. Isso é extremamente grande. E o cara tá puto porque eu tô falando de trabalho. Eu não quero brigar. A gente combinou, acho que quando a gente começou um projeto, de nunca brigar, né? Nunca brigar. A gente tá brigando. A gente tá brigando. Tá começando a gente. Entrou mulher. Você pode ver no vídeo do Otávio Mesquita, pessoal, que eu não tava bem naquele dia. Porque você tava muito empolgado com vinho de 5 mil. Fiquei puto. Vinho de 5 mil? É, o vinho de 5 mil te fudeu. Ah, tem vinho. 5 mil. Você gosta desse rolê? Você gosta do dinheiro. Você gosta do dinheiro. Eu gosto. Você tava muito feliz com o vinho de 5 mil. Do Otávio, nem era. Era falsa. Era falsa. Não era de 5 mil, não era. Mas então o que tu fez assim? Pra render seu profissional, porra, igual eu tô fazendo aqui. Que é atuação, mas ele não é. É, que é atuação? É, eu tô fazendo muito de verdade. Você tá? Muito. Ah, não. Tem meias verdades e meias mentiras. Eu não sei até que horas a gente vai parar. Sabe o que eu queria falar? Por que que você saiu da... Não da Cléping, da outra lá. Da Snack. Snack. É sério? É sério? Por que que você saiu da Snack? Vamos falar, se a gente quer ser amigo, a gente tem que lavar o... Real, o Wendel Lira, que faz o canal dele, ele... Qual canal? O canal de videogame. Tá. Ah, o que você não gosta? É o cara que ganhou o prêmio Buscas. Ele parou de fazer vídeo. Você mandou mensagem pra você, Siqueira, não? Mandou. Irmão, tamo junto. Mandou o quê? Você nem fudeu, velho. Você mandou. Não, mas o que que você achou? Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. O que que você achou do PC Siqueira? Diretor fala. Que da sua opinião? Minha opinião, velho? O que você achou? O cara, você achou? Não, a criança... Então, calma, calma. E o Rafinha e o... Cauê. Cauê Moura. Você acha que eles deveriam ter defendido? Mais o quê? Lá no... Defendido? Flow, Flow. Flow Podcast. Você achou da declaração do Rafinha? Por que que você usa jaqueta? Porque eu acho que eu gosto, assim. E sabe que é uma merda? Que são as mesmas jaquetas e eu compro duas iguais. Eu tenho duas jaquetas iguais que eu vou revezando. O cara tá com a mesma roupa, né? São duas que eu compro. Essa aqui eu só tenho... Você ama muito jaqueta. Amo. Eu não vou gravar outro vídeo, não, velho. O cara não tá de boa. Amo, não era pra eu sair? Não, mas... Posso falar, velho. Amizade morreu. A gente tinha uma amizade. Então eu não vou gravar outro vídeo. Você se leva a sério, velho. Você não quer mostrar a barriga pro teu público? Não vou, não vou. Você falou o quê? De Nasdaq? Ele tá agora só falando de coach. Ué, resolveu. Vamos falar do... E aí? Pra ter um rendimento... Nem me chamou pra fazer porque ele não me considera o cara pra fazer. Não, eu tô esperando. Eu vou ser o convidado próximo. E eu? Não. Vai, mostra a barriga, cara. Caralho, velho. Vai. Não, eu não vou, moço. É o sombigo, vai. Não, eu não vou, moço. Daniel. Eu quero que você tire uma foto de fio dental. Não, não tem essa. Não, a galera vai fazer, não ele. Cara, mostra a barriga. Não, eu não quero. Você tem que quebrar isso. Não, eu não vou, não vou, não vou, moço. Para, Daniel. Para, Paulo.